Ha-ha! Yey! Sou a rainha dos mares E vocês já, já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver? Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três Quem achar será meu rei! Sou a rainha dos mares E vocês já, já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver? Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três Quem achar será meu rei! Ah... Uh-huh-huh-h Para dançar lá, bamba, é preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar, ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Eu não sou marinheiro, eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Mamba, 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 mamba Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Um, dois, três, quatro Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Todo mundo pronto? Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Outra vez Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Juelho e pé Otra vez Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Feiteia o cabelo Com pente de martim E se dá uns puxões Ele reclama assim Pimpão toma sua sopa Não suje o papador Pois come com cuidado Que é feito com amor Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Pimpão é um boneco Feito de papelão Que lava a carinha Com água e sabão Pimpão me dá a mão Com forte apertão Vem ser o meu amigo Pimpão, Pimpão, Pimpão Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O cuquim ligou pro médico O cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo se ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O tê-tê ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não Din, din, tom, tocou a campainha Din, din, tom, do castelo de areia Toma-te o cãozinho, quer nos visitar Mas se bater a porta, tudo vai desabar Pedro se inventou, logo tirá-lo de lá, sem lhe afogar Din Dinom, tocou a campainha, Din Dinom, do castelo de areia Agora vem Zafel, de pegou o tomate, com a armadilha e sem fazer a lade Ele vem buscar, sem bem esperar, que pode voar Din Dinom, tocou a campainha, Din Dinom, do castelo de areia Tomate o caminho, ele nunca desiste, mas há uma bola, nenhum cão resiste Quando ela soltar, ele vai alcançar e no castelo entrar A dona aranha estava com sede, quis beber a água, mas logo escorregou A Cléo apareceu e foi aí que a ajudou E a dona aranha, sem medo, aprendeu A dona aranha foi subir novamente Mas na tentativa, de novo escorregou Veio Peluzinho e ela ficou bem contente Assim ela aprendeu e de novo ela tentou A dona aranha pulou bem no copão A dona aranha não desiste não A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e com quem a resgatou Sim, 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 é possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir A, 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 é a letra do avião B, 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 de bicicleta que emoção C, 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 vamos juntinhos de carro D, 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 é o dinossauro Encontrei o E neste elefante E cheirei o F nesta flor aqui Dá pra achar o G neste gorila E com o H eu faço Eu achei um inseto aqui Agora o J, O, que já há mais gelada C, 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 o Ala gosta de kiwi Ele, 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 quero limonada Encontrei o E neste monstro aqui Sem o N o nariz vai sumir Dá pra achar o O no oceano P de piscina pra pular, 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 pular Quem está no quadriciclo? E, 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 E Rádio tá que me segue S, 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 S Tem serpente lá na QNES T, 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 T E o Tomate, cadê? Encontrei o U, U Neste unicórnio O B, D, verduras ou comê E o W aqui é de walkie-talkie Deixa eu te ouvir Um xilô, 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 xilôfone O Y pode ser de yo-yo também Z, zê, zê, zê De zoológico ABC Eu e você Com o Abel e o Toquei nós vamos aprender Alguém pegou minha bolachinha Fantasma pegou minha bolachinha Quem? Eu? E você? Eu não! E quem foi? Cláudio! Cláudio pegou minha bolachinha Cláudio pegou minha bolachinha Quem? Eu? E você? Eu não! E quem foi? Maripe! Maripe pegou minha bolachinha Maripe pegou minha bolachinha Quem? Eu? E você? Eu não! E quem foi? Cláudio pegou minha bolacha Era minha Era minha Para minha merenda Ei, você! E o minha bolacha Era minha Era minha Para minha merenda Era minha Para minha merenda Perenda Perenda YiCE Te pego minha bolacha Me? Tere pego minha bolacha Quem? Eu? E você? Eu? Não! E quem foi? Tomate! Tomate pegou minha bolacha Tomate pegou minha bolachinha Quem? Eu? Sim, você! Eu? Não! E quem foi? O fim! A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A Klau só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As sardinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Kiki cantava o sapo Kiki, bem debaixo d'água Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Passou um cavaleiro de chapéu faceiro Kiki cantava o sapo Kiki, bem debaixo d'água Passou uma dama de traje de cauda Passou uma dama de traje de cauda Kiki cantava o sapo Kiki, bem debaixo d'água Passou um marinheiro dançando com a Cléo Passou um marinheiro dançando com a Cléo Passou um marinheiro dançando com a Cléo Um cuquim, quim, quim, quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim Tão pequeno, sim, sim, sim Diz aquela da 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 Igual ao cuquim, quim, quim Que pode nadar, sim, sim E do seu maiô, iô, iô Igual ao cuquim, quim, quim Com a sua boia, iá Nada tem que ele, sim, sim Nada tem que ele, sim Com a sua boia, iá Nada com o cuquim, quim, quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o cuquim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir notar Igual ao cuquim, quim, quim Você pode nadar, sim, sim Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve O cuquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens Procurar o tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O cuquim só quis brincar Quis brincar, quis brincar O cuquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O cuquim tinha um cordeirinho Branco como a neve Debaixo de um botão Tão, tão, tão Que o cuquim achou, xô, xô Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquim achou, xô, xô E estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Um brincalhão, ião, ião Teve a ideia, iá, iá De fora o ratão, tão, tão Que impede meia, iá Nesse pé de meia, iá Vive o ratão, tão, tão Por causa da ideia, iá, iá De um brincalhão, ião, ião Botão, tão, tão, tão Botão, tão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquim achou, xô, xô Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquim achou, xô, xô E estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Cinco lobinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lobinhos tem a mãe Cinco lobinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lobinhos tem a mãe loba Brancos e pretos sem distinção Cinco lobinhos todos mamando Cinco juntinhos em seu coração Brilha, brilha estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra ti irei cantar Brilha, brilha estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha estrelinha Brilha, brilha estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha estrelinha Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! As formigas baixam com muita atenção Mas quando o agléão dá um mergulhão As flutas espirram Caindo por todo o chão Ha, 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 ha! As formigas baixam de cinco em cinco pra lá Ha, ha, ha! As formigas baixam com muita atenção Comece um pouquinho mergulha com um canhão São tantas notas Que as frutas, enfim, vão ao chão Que vista tão alta como a lua Hey, hey! Como a lua, como a lua Então tocar o céu e as estrelas Hey, hey! E as estrelas, e as estrelas Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você E como eu, minha lua E pegando foguete E para viajar Hey, hey! Para viajar Até a lua Nós já percebemos Que quebrada está Sim, sim Que quebrada está Que quebrada está Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você E como eu, minha lua Que vista tão alta Como a lua Hey, hey! Como a lua Como a lua Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando das mentiras O comando das mentiras O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caem verduras Trarará E do céu caem verduras Trarará E do céu caem verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve Trarará No verão há muita neve Trarará No verão há muita neve E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes Trarará As formigas são gigantes Trarará As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar e então sorrir A cabeça vou esfregar Com a espuma vou brincar As orelhas vou lavar Mãozinhas vou limpar Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar e então sorrir Com a esponja e o sabão Tem que lavar bem o nariz A carinha e o rosto Limpar assim, assim Uh! Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Com a água e o sabão Lavar e se divertir Beber, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar e sorrir Se lavar e sorrir A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As orelhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As orelhas lá de trás A senhora baratinha A pintinha e tropeça Ela baixe a cabeça A baratinha mais levada Já te pego, baratinha Brincar com você, eu gosto Só quero ser seu amigo Mas você sempre estrava A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás Estava o Senhor Dom Gato Sentadinho no telhado Ah, miau, 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 miau Sentadinho no telhado Tomate viu algo estranho E ladrou ao Dom Gato Ah, miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Tom Gato saiu voando E em uma árvore bateu Ah, miau, 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 miau E em uma árvore bateu Vai com quem para ajudá-lo E no chão está telado Ah, miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Marral, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Uma rau, miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Miau, 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 miau Sete vidas tem um gato Cocô o sapo cantava Cocô embaixo da água E Cléo e Cuquim dançavam assim E Cléo e Cuquim dançavam assim Cocô o sapo cantava Cocô embaixo da água Dançar com o Cucu igual ao Cuquim Dançar com o Cucu igual ao Cuquim Cocô o sapo cantava Cocô embaixo da água Mexe o esqueleto igual faz a Cléo Mexe o esqueleto igual faz a Cléo Cucu o sapo cantava Cocô embaixo da água E Cléo e Cuquim dançavam assim E Cléo e Cuquim dançavam assim Cocô o sapo cantava Tic Tic Toc fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tic Toc fez o relógio Tic Toc fez o ponteiro A Cléo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Tic Toc fez o relógio Tic Toc fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três Tic Toc fez o ponteiro O caranguejo saiu Tic Toc fez o relógio Tic Toc fez o ponteiro Colita subiu no poleiro Bateu as quatro O tomate saiu Tic Toc fez o relógio Tic Toc fez o ponteiro Coquim subiu no poleiro Bateu a seis A baleia saiu Tic-Toc fez o relógio Praia, tobogã, piscina Trampolim Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Desce no tobogã Tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar Óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina Todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções Todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina Todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante Que refrescante Dançar, cantar Vira até o final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia Larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais! A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais um! A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura, a vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda Uuuuh! Shhh! É um aniversário de alguém muito especial! Vem comigo! Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Feliz aniversário E vamos cantar Feliz aniversário Muitas coisas É seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Feliz aniversário Da Cléu e do Cooquim Seu dedinho Seu dedinho Onde está Está na Cléu Está na Cléu Vamos passear Seu dedinho Seu dedinho Onde está Está no T Está no T Vamos passear Seu dedinho Seu dedinho Onde está Está aqui no irmãozinho Vamos passear Seu dedinho Seu dedinho Onde está Está aqui na irmãzinha Vamos passear Seu dedinho, seu dedinho Onde está? Está aqui na irmãzinha Vamos passear Meu dedinho, meu dedinho Onde está? Estou aqui no cuquinho Vamos passear Buginho, meu buginho Está com dor de cabeça Mas com esse gorrinho Ele estará com certeza Peluz em teu gorro Meu burro está dodói Buginho, meu buginho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripe deu xarope O Peluzinho um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda e sape branca A Clá deu uma xarope Maripe deu xarope O Peluzinho um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor nas juntas Trai-se um comprimido E chega de perguntas Do quem deu comprimido A Clá deu uma xarope Maripe deu xarope O Peluzinho um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Hoje é o primeiro dia Vamos pra escola Vou levar o tubarão E a mochila nova Estou com muito medo Mas estou feliz Quero aprender muito E lá nós vamos rir Terei muitos amigos E professora nova Vou com preto e véu Vamos juntos para escola Não vá embora Não vá embora Por favor Fica aqui comigo Eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia Já cheguei na escola Feliz com meus amigos E com professora nova A CIDADE NO BRASIL 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 Lerê, e eu lhe disse Lerê, com muita graça Lerê, não quero carro Lerê, que fico tonto Lerê, menina linda Lerê, se ficar tonta Lerê, irá sozinha Lerê, até sua aldeia Lerê. Tchutchuru, tchutchuru O nome do Cuquim, seis letras tem C, U, Q, U, I, N, Cuquim! O carrinho Lerê, me disse a noite Lerê, se eu queria Lerê, andar de carro Lerê, e eu lhe disse Lerê, com muita graça Lerê, não quero carro Lerê, que fico tonto Lerê, menina linda Lerê, se ficar tonta Lerê, irá sozinha Lerê, até sua aldeia Lerê. Um elefante se equilibrava Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viu que a teia não caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Foram chamar outro elefante Três elefantes se equilibravam Três elefantes se equilibravam Em cima da teia de uma aranha E como viam que a teia não caía Todos começaram a dançar Atenção da teia de uma aranha Que a teia não caía E como viam que a teia não caía por subsidies Na fazenda do meu tio Na fazenda do meu tio Vem no carro e faz E é minha pra lá e é minha pra cá E é minha, minha, minha pra todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Vem no carro e faz Ia, ia, ó E é quapala, e é quacuaca E é quacuaca, todo lado Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Vem no carro e faz Ia, ia, ó 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 Na fazenda do meu tio Ia, ia, ó Meu nome é quadrado Tenho quatro lados Ia, ia, ó São todos iguais e perpendiculares E jongool E eu sou o melhor Sou muito perfeito Sou o mais certo Sou o mais firme E o mais certo Sou um ponte agudo O mais forçudo Daqui eu não saio Sou o cabeçudo Olá, quem é você? Não tem lábios? Não tem cantos, que estranho! E vocês sabem quem eu sou? Então, de ar, o ideal, o anel Está muito claro, eu sou um círculo Ando rodando, porque sou redondo Dá um abraço, dançamos juntos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou um círculo, juntos dançamos Sou um quadrado e eu sou um triângulo Eu sou um círculo, juntos dançamos Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos voar Fantasminha, fantasminha, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos assustar Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos voar Fantasminha, fantasminha, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos assustar Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela adoeceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu 2 mais 2 são 4, 4 e 2 são 6 6 mais 2 são 8 e 8, 16 Mais 8, 24 e 8, 32 Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição, é hora de brincar 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 Fiz minha lição, é hora de brincar